Música Em 2018, a gente fez um trabalho para a universidade privada aqui de Canoas que tinha o desejo de ampliar o relacionamento deles com o mercado corporativo e estruturar uma área de novos negócios. Era uma universidade que já estava bem consolidada no mercado de graduação na região, mas que ainda não tinha tanta força no mercado de pós-graduação. E uma primeira análise que se fez em conjunto com eles foi de que faltava um relacionamento maior com o mercado, com as empresas das regiões, associações de entidades. Música Com base nisso, a gente estruturou o projeto em alguns pilares de atuação. Música O primeiro pilar tinha como objetivo uma mudança na estrutura comercial deles, tanto pela questão da equipe, que estava acostumada a lidar com o público de graduação, quanto na questão das ações, das ações de comunicação, das ações de marketing, que também eram focadas nesse público. Então, a gente fez todo um trabalho de geração de convênios com empresas da região, com entidades, com associações, para poder oferecer descontos, enfim, parcerias, benefícios exclusivos para essas entidades. Então, se fez um mapeamento de quais eram essas empresas, quais eram as entidades da região e começou-se um relacionamento. Dentro desse relacionamento, a gente fez eventos, a gente ajudou a estruturar toda a questão da formalização dos convênios e começou a trazer esse público para dentro da universidade. O segundo pilar teve como foco a construção de um portfólio de cursos em company, ou seja, aproveitar todo o conhecimento que já se tinha dentro da universidade, tanto em cursos de graduação como pós-graduação, e poder oferecer isso para as empresas e entidades da região, que era algo que ainda não se tinha até na época, mas era algo muito inicial. Então, a gente estruturou também, desde o início, a questão do portfólio, de analisar quais temas eram, talvez, relevantes para o mercado, e também estruturou como que seria a questão comercial, a relação comercial, as ações de comunicação. E no terceiro pilar, a nossa atuação foi em parceria com o escritório de projetos, que era uma área da universidade que, de certa forma, já fazia um relacionamento com o mercado, mas de uma forma um pouco diferente do in company. Ao invés de a gente só levar o conhecimento de uma forma como educação, como cursos, enfim, no escritório de projetos, a gente levava o conhecimento que estava dentro da universidade, mas com foco na prática, com foco na execução mesmo, na aplicação desse conhecimento. Então, a gente, junto com as áreas tanto de mestrado, doutorado, na própria pós-graduação, se criaram programas, se criaram projetos, em parceria com também empresas e entidades da região, buscando a solução, buscando a aplicação do conhecimento. A partir dessa estruturação e dessa atuação nos pilares, a gente conseguiu consolidar esse relacionamento da universidade com o mercado. Alguns números mostram isso. Um deles é que, naquele semestre, naquele primeiro semestre em que a gente atuou, a universidade conseguiu atingir mais de 50 empresas da região, entre elas entidades, associações, fazendo ações, fazendo convênios. E o resultado disso é de que, naquele semestre, dentro dos matriculados de pós-graduação, 18% vieram através desses convênios. Enfim, então já foi um resultado bem tangível. Além disso, dentro do pilar de Incompany, a gente teve um case bem legal, que foi feito em parceria com uma associação de canoas, em que se criou um programa de formação de líderes, de longa duração, tratando de variados temas, com participação de empresas do Brasil inteiro.